Quem Manda Se você não gosta assim, amor O azar é seu Não sei por que você não quer me entender Levo a vida reclamando, torturando o meu viver Eu lhe avisei, você não quis acreditar Agora se quer ficar, você tem que me aturar Você agora diz que chora arrependida Tem que me aturar assim, não vou mudar a minha vida Quem manda, quem manda na minha vida sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E se você não gosta assim, amor O azar é seu Quem manda, quem manda na minha vida sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E se você não gosta assim, amor O azar é seu Me entendei, levo a vida reclamando, torturando o meu viver Eu lhe avisei, você não quis acreditar Agora se quer ficar, você tem que me aturar Você agora diz que chora arrependida Tem que me aturar assim, não vou mudar a minha vida Você agora diz que chora arrependida Tem que me aturar assim, não vou mudar a minha vida Você agora diz que chora arrependida Tem que me aturar assim, não vou mudar a minha vida Você agora diz que chora arrependida Tem que me aturar assim, não vou mudar a minha vida